Lisboa A cumprir esta mensagem De um português que está longe E que anda sempre em viagem Vai dizer adeus A graça que é tão bela, que é tão boa Vai por mim beijar a estrela Abraçar a madragoa E mesmo que esteja frio Que os barcos fiquem no rio Parados sem navegar Passa por mim no rocinho E leva-lhe o meu olhar Se for a noite de São João Lá pelas ruas da Alfama Acende o meu coração No fogo da tua chama Depois leva-o pela cidade Num vaso de banjarim Para matar a saudade Desta saudade em que vivo Vai dizer adeus Vai dizer adeus A graça que é tão bela, que é tão boa Vai por mim beijar a estrela Para abraçar a madragoa E mesmo que esteja frio E os barcos fiquem no rio Parados sem navegar Parados sem navegar Passa por mim no rocinho Que leva-lhe o meu olhar 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 Quando se sente um sofrimento Doce momento Isso é gostar Quando se tem algo ansiosa Fora ditosa Isso é gostar Quando se sofre e se padece E a dor se esquece Isso é gostar Quando se vive na incerteza Tenha certeza Isso é gostar Ai como é bom gostar de alguém Sofrer e amar Ouvir dizer-te sou feliz Como ninguém Com as nossas bocas vis-à-vis Dizer Como é bom gostar de alguém Quando se vai pela vida andando Triste chorando Isso é gostar Quando se um dia vem Por outro alguém Isso é gostar Quando a saudade der e dói Deus me perdoe Isso é gostar Isso é gostar Quando souberes como eu sofri Dirás para ti Isso é gostar Ai como é bom gostar de alguém Sofrer e amar Ouvir dizer-te sou feliz Como ninguém Com as nossas bocas vis-à-vis Dizer como é bom gostar de alguém Ouvir dizer-te sou feliz Como ninguém Como ninguém Com as nossas bocas vis-à-vis Dizer como é bom gostar de alguém Com as nossas bocas vis-à-vis Em 64 De resto é um marco Na história da televisão talvez Porque a partir dessa altura Os programas começaram a ser gravados Quer dizer-te Você um dia chegou aqui Estas mesmas câmaras não Porque são mais modernas Mas a estes ecrãs E rebentou um escândalo O que é que se passou? Foi aquilo quando eu vim do Brasil Imagina eu fiz um sucesso no Brasil Ao fim de seis anos Está lá Consegui um português Fazer sucesso no Brasil Só quem lá vai é que sabe É mais difícil num português Fazer sucesso no Brasil Mas sucesso a nível nacional Do que ser americano Ser um francinato Chega lá e encher o Maracanã Mas muito mais né E eu vinha todo contente Todo satisfeito Digo bom agora vão-me dar algum valor Vão com certeza dar-me Premiar Pelo menos tratar-me bem Prestigiar-me Peço cinco contos para cantar Diz que era muito Peço quatro Diz que era muito O teto eram três contos Entretanto você descobre Que há outros cachés Para outros artistas Ah pois é claro Eu sabia que já Eu sabia de Franço Fazer de 80 Carmen Sevilla 220 Era ouvido para o marido Só no piano Tudo pago Téis caros Tudo E diga Franço cinco contos Mas eu já ganhei cinco contos Aqui em 61 Estamos em 64 Então Não Você cantar só com um piano Damos-lhe mais um conto a raiz Do que damos a fulano E fulano e fulano Que é uns três ou quatro E portanto o teto para vocês É três contos Então fico nos quatro E vou aceitar os quatro Porque eu digo Não, eu vou aceitar os quatro Porque eu vou ter ansiajo De dizer algumas palavras lá Mas pensava em dizer Apenas algumas palavras Mas comecei a falar A falar Começar por baixo Das camas abaixarem-se a dizer Pá, está calado Pá, cala Canta Canta Eu digo Pá, não me façam sinais Para me calar Eu sou nervoso Não me façam sinais Para me calar Porque eu vim cá de propósito Para isto Vim cá de propósito Você me deu bem O que é que Estava a dizer Sabe o que é dizer isso Na frente Com o Salazar no governo Com uma ditadura A dizer Eu vim cá de propósito Para isto Mas você não tinha intenção política De impedir a situação nisso Não, mas é com o político que é Senhora Eu até hoje ainda político Eu sou um político Sem convicção nenhuma Eu já não sei o que é O que é que isto é Já não sei o que é Mas considera-se enquadrado politicamente? Olha Eu sou contra qualquer tipo de ditadura Não quero voltar ao passado Nem quero que me impejam outra E no passado Quando você veio fazer essa intervenção À televisão também Já estava enquadrado politicamente? Eu era um democrata Achava que Portugal Gostava que Portugal fosse assim Com a Dinamarca Com a... Com a... Com os Estados Unidos Mas o motivo da sua intervenção Foi a discriminação De cachés De... Estrangeiros e regionais Cantores portugueses e estrangeiros Ao caso do Sammy David Junior Creio 500 contos 500 contos A cantar em inglês Uma coisa que as pessoas aí não percebem Que consequências é que você acha Que havia desse tipo de discriminação? Até para... Não sei o que é que havia Sei lá Não sei o que é que havia Nascido aqui e tal Portanto sou da casa Prata da casa Santo de casa não faz milagres Mas isso teve consequências? Isso teve consequências? Você foi ao tribunal de resto? Pois Eu fui deixar-me ir embora ao Brasil Ao final de seis meses Eu fui ao Brasil Quando voltei em 65 Pegou-me outra vez lá na fronteira E eu digo Mas o que é isto? Não há qualquer coisa aí Pronto para assinar Que estava... Era para tomar conhecimento Que havia um processo de injúria e difamação Um ânimos injuriando e ânimos difamando E virou o latim lá Ânimos injuriando Ânimos difamando E como é que terminou este desenvolvimento? Estavam estes genitivos aqui Esta coisa toda Digo que é animando e difamando O que é rapaz? Aqui não houve nada de intenção de injuriar ou difamar Até que eu disse para o Mauritíssimo Aqui não houve ânimos injuriando nenhum De ânimos difamando Aqui se houve algum ânimos Foi um ânimos desabafante E está bem Sou um pouco de amor Em tua vida Nada mais Sou um pouco de amor Em teu leito Nada mais Para mim Sim Para mim És só tu Meu amor És só tu És só tu Coração Tu que sabes deste amor Deixa-me Não me tires A ilusão A ilusão Vai e diz A ilusão Que eu prometo Até ao fim Com sua alma Com sua alma Sempre está Com sua alma É só tu Mas Mas Sempre está Coração Tu que sabes deste amor Não me tens Não me tires Não me tires Há muita gente Há muita gente que não gosta Há muita gente que não gosta É O cantor de cor-de-rosa Cantor de água com açúcar Eu tinha 25 anos Já me chamavam Cantorzinho de água com açúcar E quando eu passava na rua Faziam aqueles gritinhos Uh! Chiquinho Para brincar comigo Mas isso era feito por pessoas Menos sensíveis Almas menos sensíveis Almas menos sensíveis Almas menos sensíveis A minha alma é uma alma muito sensível E como há milhares de almas muito sensíveis Nós estamos aqui para cantar para elas São quatro palavras As que eu não digo E que há onde ficar Para sempre comigo São quatro palavras Que não adivinha Palavras que são Toda uma paixão E tristezas minha Mas se algum dia As quiseres saber Minto a nostalgia E fiz alegria E fiz alegria Só para te dizer São quatro palavras Que não adivinha Palavras que são Toda uma paixão E tristezas minha E tristezas minha Porém cedei Mas que eu não digo E que há onde ficar Para sempre Para sempre Para sempre São quatro palavras São quatro palavras Que não adivinha Palavras que são Toda uma paixão E tristezas minha São quatro palavras Eu não adivinha 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 Os aluno Dizань Eles são cav missões Olhos de luz Olhos de luz São a minha cruz Teus olhos castanhos E encantos tamanhos São raios de luz A CIDADE NO BRASIL 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 Lá vou outro marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindez a tamanha É o chão, é o monte, é o vale De folhas, folhas, frutas de ouro Vê-se, vê-se, estás de Espanha É o chão, é o monte, é o vale De folhas, frutas de ouro Vê-se, vê-se, estás de Espanha Em aranhas de Portugal Vai, arrecedor do sol Vê-se, vê-se, estás de Espanha